Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Vem conhecer gente boa, que tem para dar amizade E o fado desta Lisboa, que te ensina o que é saudade Vem sentir o mesmo que eu sinto, vem provar a maior sensação Vem beber um copo de tico com sardinha no pão Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Há sempre alguém que te espera Logo que o dia amanhece E seja ou não, primavera Há uma flor que se oferece Vem daí, vem que o braço dá Dar o bom que o teu peito encer Leva em troca o tom bronzeado das salhas desta terra Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal E faz do meu o teu destino Enquanto estiveres aqui Que este lugar pequenino Tenho sempre espaço para ti Acredita-se, meu amigo, de regresso ao teu bom país Portugal ficará contigo em teu peito feliz Viajante, meu amigo, dá-me o braço Frente o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Viajante, meu amigo, dá-me o braço fraternal Segue o rumo, como eu sigo, vem comigo a Portugal Tchau